Tô a tentar pôr aqui o comando, o feio da simetria. Uma guerra, caralho. E não expliquei nos outros vídeos anteriores mas eu estou a dividir os vídeos em 4 minutos ou 3 minutos porque isto já não aguentei muito tempo. Não sei porque, agora deve ser de estar comentado os vídeos. E agora faz isso. E quero é ver isto o que há aqui. Ah tá bem, era aqui do que eu aguentei o fode. Agora é o contrário, no Far Cry 4 era L1 para puxar, aqui é L2. Para descer era R2, aqui era R1, aqui é R2. Na guerra de escalada. Oh marica, mas é que todos os personagens do Far Cry são maricas com fogo, meu. O que é isso? Um toque no fogo já se põe, né? Eles até estão se vendo, hein? Porra. Também. Dia, cando 59 pontos... Então... 괜찮ce. São cá que eles pagam sí, né? Não. Eu, tochas deixais dominar. Vamos ao final daqui. Então, um anioca. Nós estamosorestas na cima e depois vamos 이걸 mençar de deixará de cima. Não necess videos essas coisas. Vamos, pois vamos fazer o rosto para entrar em casa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não consigo O que é que tem ali em cima? Para agarrar a escada O que é que tem ali em cima? o que sim? o que eu deixo de fazer isso? olha porra Ah, maluco, ainda vou perder tempo com ele Eu já posso carregar no outro, tá devendo ter agarrado Ah tá Provisão que os donos e pintores de governo encontraram o curso de infertos Ah, eu já posso procurar aquela cena da caverna Agora que já tenho agarrado a escala da japosso Olha, estes desenhos aqui, significa que há por cima por cima uma garra de escala Neste caso é para este lado Agora já posso apanhar este Olha, olha para a cena Olha, olha, olha Olha, olha, olha para os que azeite Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha agora O que é isso? Eu acho que é que eu acho que é um... Olha, não sei. Deixa eu não levar a esta casa lá pra ela. Mata a rainha dele. Mata onde a gente está. Como é que ele nos veio, caralho? Tu não caias, não te atrives a caire. Ah, quebram do caralho. Foda-se. O que é isto? Que burra, meu? Acesse esta merda toda outra vez. Caralho, foda-se. Ah, para falar da... Ah, para falar da... Cora que tem aqui a...tropadeira. Ah, para falar da... Pronto, a partida é que eu te conheço. Isso aí é que eu sou um canibácio. Eu sou um menino. Eu sou um menino. Eu sou um menino. Eu sou um menino que é um menino. Você é um menino. Estão bem feitas para a freestoria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.